Chegou o momento em que eu já não te reconheço E que todas as promessas que fazeste Já não fazem sentido Agora off Não será suposto que cuidares de mim Como um dia tu prometeste Mas agora tudo está diferente E te tornaste no homem exente Nunca tens tempo para nós Dizes, dizes sempre Que tu trabalhas tão longe Logo, logo mentes Porque nossos amigos dizem que Te veem sempre no clube E nunca estás sozinho Sempre com uma moça bem com o lado seu Eu jurei por amor Me entreguei a você Então não me faça sofrer Moço, não me faça sofrer Porque a ti eu me entreguei Até o mundo eu enfrentei Então não me faz comprometer Moço, não me faz comprometer Com essa pochila Relação de efeito Presença ausente Baby, seja homem Seja homem Seja homem pra mim Não te rebeço o mundo Só que apenas seja homem Seja homem Seja homem pra mim Moço, óbvio Chegou o momento que a tua verdade Sou mentira Essa tua ausência só me deixa mais perdida Não é que queira dar ouvido às minhas amigas Hoje estás com a bola toda E eu tô farta Dessas fintas Mas se para e tenta refletir Será que vês noutras mulheres O que não vês em mim? Será que todo amor que dei foi pouco pra ti? Assim não vamos longe Nossa história chega ao fim Nossos amigos dizem Que te veem sempre no clube e nunca estás sozinho Sempre com uma moça bem colados Jurei por amor Me entreguei a você Então não me faça sofrer Moço, não me faça sofrer Por ti enfrentei o mundo Então não me faz comprometer Moço, não me faz comprometer Relação defeito Presença ausente Baby, seja homem Seja homem Seja homem pra mim Não te revesse o mundo Só que apenas seja homem Seja homem Seja homem pra mim Seja homem 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 Eu jurei Eu jurei Chegou um momento Com a tua verdade Sou mentira Amor Não te revesse o mundo Não, 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 não Não, não Não, não, não Ti gözse o mundo